Vamos pro pau a pau fazer aqui de Palmeiras e São Paulo quem é melhor em cada posição. Vocês concordam com isso aqui ó, a escalação do Palmeiras provável. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Richard Rios e Mike, Veiga, Rony e Flaco Lopes. O Aníbal Moreno joga. Quem? Moreno joga. É, acho que o Aníbal Moreno vai jogar. Moreno joga. Será? Rocha fora. O Rocha fora? Mike na direita, Moreno no meio. É, você acha que é isso aí? Sim. Bom, muito bem. É que os repórteres trouxeram essa provável escalação, mas tudo bem. Não, mas é um pouquinho que eu tenho. Claro, pois é. Mas eu tô me baseando nos repórteres, mas tudo bem. O Aníbal Moreno parece que joga no Palmeiras há três anos. Sim, joga muita bola. Bom, São Paulo é Rafael, Rafinha Arboleda, Diego Costa, Wellington, não tenho o que mudar, Pablo Maia, Alisson e Rato, Lucas, Luciano e Caleri. É isso. Provavelmente. É isso aí. Então vamos pro pau a pau fazer aí no pique? Vamos. Você consegue fazer a contabilidade aí dos votos, Wenz Ortega? Então vamos lá. O goleiro já pode passar, né? O Everton ou o Rafael? Já pode passar, né? O Everton. E aí, Capri? O Everton. O Everton. O Everton. O lateral, Rafinha ou o Mike, no caso, né? Mike. Mike ou Rafinha? Empate aí, mas temos que escolher um, né? Mas os dois estão em boa fase. Os dois estão em boa fase. Eu vou escolher o Rafinha e vou explicar o porquê. Como lateral, eu acho o Rafinha melhor que o Mike. Como ponta, o Mike, ele é a melhor opção que o Palmeiras tem hoje, como jogou muito bem na temporada passada. Então eu vou de Rafinha. Você vai de Rafinha ou Mike? Eu vou ficar com o Mike. Mike. Então o Mike ganhou. Zaga, Gustavo Gomes ou Arboleda? Para mim, Gomes. Para mim, Gomes. Gomes. Aí a gente tem Diego Costa contra Murilo. 3x0. Murilo, para mim. Murilo, Murilo. Lateral esquerdo, o Everton Piqueires esquece. Eu gosto do Everton, mas acho que o Piqueires é um dos melhores. Piqueires da América do Sul. Perfeito. Que queresse. Claro. O meio campo tem Zé Rafael contra Pablo Maia ou Aníbal Moreno contra Pablo Maia. Qualquer um dos dois eu votaria no palmeirense. Aí nós temos que botar um só. Foi o Aníbal Moreno, então. O primeiro volante. O Zé Rafael joga de segundo. Isso. Eu vou ficar com o Moreno. Eu vou ficar com o Moreno. Mesmo com o início de trabalho. Não. Na bola, né? Eu vou ficar com o Moreno. É mais jogador. Peraí, mas o Pablo Maia está jogando bola, hein, gente? Ah, mas não mais que eu... Está jogando bola há bastante tempo. O Aníbal Moreno fez dois jogos bons aí. Temporadas também. É muito bom o jogador. Ó, eu vou pegar pelo... O Aníbal Moreno chegou agora. Não tem problema. Eu vou botar o Pablo Maia porque o Pablo Maia está jogando bola no São Paulo já há um bom tempo. Ano passado dele foi ótimo. É, eu vou me basear na bola. Eu acho que o Aníbal Moreno joga mais futebol em função tática do que o Pablo Maia. O Aníbal Moreno vai ser monstro. Ele vai ser monstro, o Aníbal Moreno. Vou me basear na bola. Mas ele chegou agora, sim. Ah, chegou agora. O Pablo Maia jogou bem a Copa do Brasil. Jogou muito bem. A temporada inteira ele não foi tão bem. Ah, foi bem sim, Prédio. Eu vou ficar com o Pablo Maia. Zé Rafael como segundo volante contra o Alisson. Para mim, Zé Rafael, tranquilamente. O Alisson foi muito bem na temporada passada. Uma surpresa no São Paulo. O Zé Rafael foi um bom. O Zé Rafael joga de 10, de 8, de 5. É uma coisa impressionante. O Zé Rafael é um jogador completo no meio campo hoje. Cara, essa aqui eu queria... Essa aqui vale um debate até mais longo. Lucas ou Rafael Veiga? Eu acho que vale o título da comparação, por mais que seja uma característica... Não é a posição. Não é a posição. Vai querer fazer o rato com o Veiga? Mas aí fica sem graça, né? Na posição, né? Mas é para dar graça, né, irmão? Senão fica sem graça. Então tá bom. Eu acho que o Veiga joga mais nessa posição aí. O Veiga joga mais para o Lucas. O Lucas, para mim, é superior aos três de ataque do Palmeiras. Quais são os três de ataque do Palmeiras? Você pode colocar o Rony, Flaco Lopes e o Veiga. O time básico que tu tens aí na mão. O time básico que eu tenho aqui é Flaco Lopes, Rony e Veiga. Flaco Lopes é no ataque. É o Rony. É isso que ele falou. Tu tem o Rios aí, né? Eu tirei o Rios para colocar o Moreno. Tá. Moreno é Rafael. Aníbal Moreno, Zé Rafael. Veiga. Veiga. Rony, Flaco Lopes e mais um. Rony, Flaco Lopes e tem mais um. Então aí, quem é o mais um? Breno Lopes? Não, né? Não. Não, aí na prova de extração está o Mike de ponta que o Marcos Rocha joga de lateral. Ah, que a gente tirou, tirou lá. Você tirou o Marcos Rocha, né? Não, mas é o Marcos Rocha. Ah, tirei porque falaram para tirar. Seria o Marcos Rocha. Mas tem que colocar um aí agora, tem que pôr um atacante aí no time do Palmeiras. É mais provável ele ir com o Rios do que com o Marcos Rocha, eu acho. Moreno, o Rios e a Rafael e o Veiga. Estão dizendo que o São Paulo vai jogar com três zagueiros também, não é? Ah, é? Uma possibilidade do Carpini escalar três zagueiros. Alan Franco, Diego Costa e Arboleda? É. Mas não fez isso ainda. Eu acho que ele vai botar o mesmo time que enfrentou o Corinthians. Eu também acho. Mesmo time. Eu também acho. Bom, o Wellington Rato, o Rafael Veiga, esquece, né, gente? Não dá nem para brincar. Não dá nem para brincar. Aí o Lucas e o Rony. O Lucas é o voto do São Paulo, para mim. Sim, voto do São Paulo, Lucas. Aí o centroavante, Caleri, esquece. Caleri. Caleri, Faculo Lopes, Caleri. Técnico, Abel Ferreira. Bom, vai, Abel Ferreira. Não, mas faltou um aí, o Luciano com quem? É, faltou o Luciano contra qualquer um do Palmeiras aí. Não, então foi o Marcos Rocha. Marcos Rocha, Luciano. 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 Nossa, foi uma massa do Palmeiras, hein? Oito a três. Foi uma massa, foi isso? Mais o técnico, nove a três. Oito a três ou sete a quatro? Nove a três. Não, nove a três, mais o técnico. Não, oito a três, não é, Enzo? Nove a três. É, oito a três com o técnico, nove a três. Nove a três com o treinador. Sim. Isso não quer dizer nada também, né, gente? Para deixar bem claro. Mas é o aspecto individual de cada jogador. Só que a gente sabe que o coletivo do Palmeiras, pelo menos para mim, é um coletivo mais forte que o coletivo do São Paulo. Significa que o Palmeiras vai ganhar? Não. Mas eu acho que o Palmeiras, ele tem um pequeno favoritismo nesse confronto. Eu acho, eu acho que sempre a gente põe numa decisão... Eu acho que é 50-50. Não, eu não acho. É, tu tem essa tese do 50-50. Sim, sim. Eu acho o seguinte... Para mim o São Paulo começou a temporada mais ligado do que o Palmeiras. Mas eu não posso descartar o que o Palmeiras tem de força coletiva há três anos. Claro. O Palmeiras estava morto no Brasileiro. Quando ele viu uma brechinha, o que aconteceu? Os jogadores vitoriosos, né? Com uma mentalidade absurda, os caras se reuniram e o seguinte... Aí, ó. Estão deixando a gente ganhar, a gente sonhar. E ganharam o campeonato. Esse time, esse time é um time que tem que matar na raiz. Exato. Porque tem muito jogador cascudo, muito jogador vencedor e muito jogador... Com um coletivo fortíssimo. É um time que... Pô, estava tomando 3x0 do Botafogo. Esse time virou o jogo, cara. Essa virada do Palmeiras já é uma das maiores da história. Sem dúvida. 3x0 do Botafogo. É o seguinte, ó. O Palmeiras... Não estou dizendo que é amplamente favorito. Mas o Palmeiras, para mim, é mais time que o São Paulo. Eu também acho. O São Paulo tem o legado do Dorival Júnior? Tem. Mas o ano do São Paulo foi um ano de Copa do Brasil. Isso. Foi um ano de Copa do Brasil. Então, isso que é engraçado. O Capretti falou assim... O São Paulo começou melhor a temporada. Mas vamos voltar a um mês. Há um mês, o Palmeiras era campeão brasileiro jogando muita bola. E o São Paulo, na Inhaca, de nada, porque foi campeão da Copa do Brasil. E empurrou com a barriga o campeonato brasileiro. Eu falei isso ontem. Um mês depois, nós mudamos aqui a nossa avaliação. Porque o Palmeiras começou não voando como terminou a temporada. E o São Paulo começou bem diferentemente de como terminou no ano passado. Não quer dizer nada. Eu realmente acho que, diferentemente daquela decisão de Supercopa do Brasil, quando o Flamengo e o Palmeiras fizeram um jogaço abrindo a temporada, Gabriel Menino fazendo dois gols, um deles um golaço de perna esquerda no ângulo. Foi 4x3, né? Foi 4x3 o jogo. Eu acho que esse jogo vai ser um pouco mais estudado. Vai ser um jogo que os times não vão querer atacar a torta direito. Vai ser com mais respeito, que cada um sabe a força do seu adversário. Então eu estou botando muita fé que esse jogo vai ser ou 0x0 ou 1x1. E vamos para as penalidades. E o detalhe, não tem em nenhuma das metas um grande pegador de pênaltis. Então é loteria, meu irmão. Quem bater melhor é caixa. Se for nos pênaltis, o Everton acho que tem um desempenho um pouquinho melhor. A torcida pega no pé do Everton. É, que ele não é pegador de pênaltis. A torcida do Palmeiras tem essa crítica com relação a ele. Quando ele tinha que pegar, ele pegou contra o Botafogo, né, irmão? E ele pegou contra o Boca e contra o Botafogo. Vai quebrando um pouco essa escrita, o Everton. Quando ninguém esperava, ele foi lá e pegou. Exatamente.